Para você que adora o supermercado e também gosta de aproveitar vantagens na hora de viajar, o cartão Itaú Card Pão de Açúcar mais Platinum Visa pode te dar muitos benefícios. Além de frete grátis nas compras acima de R$ 149,00 nas lojas, nas redes da loja Pão de Açúcar, também consegue descontos exclusivos nas compras dentro das redes. Fora isso, o cartão oferece vantagens da bandeira Visa na hora de viajar, por exemplo, proteção de compra, proteção de preço, Visa Concierge, seguro de assistência médica internacional e muitos outros benefícios. Esse cartão ainda oferece descontos de até 20% em produtos que são comprados dentro da rede Pão de Açúcar, como queijos e vinhos. Produtos que levam o nome da marca, como por exemplo, Taek e outros, também possuem descontos diferenciados. Bom, a gente falou de descontos voltados para compras, agora voltados para milhas. Quem utilizar esse cartão tem o acúmulo de um ponto para cada R$ 1,00 gasto. E esses pontos podem ser utilizados não só para trocar por milhas, mas podem ser acumulados para serem utilizados como descontos nas compras dentro do Pão de Açúcar. Um ponto importante, esse cartão cobra taxa de anuidade. Então, antes de solicitá-lo, você tem que analisar se vai valer a pena ou não para o seu bolso, de acordo com aquilo que você consome. De acordo com o valor gasto no mês, vai existir um acúmulo de milhas que compensa. Então, se você é uma pessoa que gosta de viajar e utiliza bastante o cartão de crédito, ele pode, sim, ser vantajoso para o seu bolso. Sem contar, é claro, das vantagens que o próprio emissor Itaú oferece, como os descontos de até 50% em vários restaurantes e cinemas parceiros do emissor. Para solicitá-lo, é só acessar o site do Itaú ou baixar o aplicativo. E você pode, ainda, pedir o seu pelo site da Foregon. O link vai estar na descrição do vídeo, onde você será direcionado imediatamente para o site do banco para preencher uma proposta que vai passar pela análise dele. E aí, dependendo da análise, o banco vai decidir se aprova ou não o pedido do cartão. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Você pode continuar acompanhando a gente, tanto aqui no canal do YouTube, como nas redes sociais, para saber mais informações sobre esse e outros produtos financeiros. Fica com a gente para descomplicar os bancos.